É fácil, difícil é transformar pensamentos em ações. Eu quero ver você transformar pensamentos em ações. Eu quero ver a sua ação, eu quero ver o agir, o movimento da sua vida. O que você faz em direção aos seus sonhos. Vambora rapaz, sai aí desse lugar de preguiça. Sai desse lugar que não vai te levar a nada. Que vai fazer você ser um zero à esquerda. Um Zé Mané, um João Ninguém. Sai daí rapaz. Pra frente, movimente-se. É um lugar difícil para se estar. Mas se você não pode suportar a dor, você não pode subir mais. Quanto mais dor ganha-se Mike, você não pode ficar como morto a vida toda. Você não pode ficar trancado a vida toda. Você não pode ficar parado fazendo o jogo da adversidade. A vida toda. Tá na hora de se levantar. Tá na hora de mudar de atitude. Um dos maiores segredos dos campeões é essa coisa chamada consistência. Quando isso vira arábico, eu mesmo, dizer o que você se tornou. Um campeão. Sacode a poeira aí, meu chapa. Levanta a cabeça. Volta pra quebrar. O que você pode fazer com essa situação difícil? Qual é a tua parte nessa vitória? Não receba ajuda de quem zomba de você. De quem te ridiculariza. De quem trabalha contra. E depois que vem a coisa acontecer, quer participar. Deixa essa gente de fora. Você não precisa ser o maior e nem o mais forte da tua casa e do teu meio social. Você tem que ser maior nas suas atitudes. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Versão Brasileira Herbert Richards e se inscreva no canal.